Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Mantida a tabela de correção do imposto de renda de 2014 Com isenção para quem ganha até R$ 1.787,77 por mês Laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de crime de lavagem de dinheiro Até 22 bilhões de reais podem ser recuperados E ainda, a China é o país que mais compra produtos agropecuários do Brasil Só no ano passado foram vendidos mais de R$ 57 bilhões para o país asiático Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!